Estamos de volta com o refrão e é hora da nossa pauta musical. Esta semana você acompanha a canção Estrutural, interpretada por Leni Matos. Vivemos no meio do pó e da lama, estamos de fora do plano da grana, da gana, da fama. Vivemos perto do poder, estamos longe do querer. Estrutural, tradicional, modelo de povo esquecido. Estrutural, fundamental, força de povo aguerrido. Não precisamos de luxo, mas não queremos o lixo. Queremos da vida é o fluxo, pra que o viver não seja mixo. Estrutural, tradicional, modelo de povo esquecido. Estrutural, fundamental, força de povo aguerrido. Vivemos no meio do pó e da lama, estamos de fora do plano da grana, da fama, da gana. Vivemos perto do poder, estamos longe do querer. Estrutural, tradicional, modelo de povo esquecido. Estrutural, fundamental, estrutural, estrutural, fundamental, força de povo aguerrido. Não precisamos de luxo, não precisamos de luxo, mas não queremos o lixo. Queremos da vida é o fluxo, pra que o viver não seja mixo. Estrutural, tradicional, modelo de povo esquecido. Estrutural, fundamental, força de povo aguerrido. E pra conversar sobre direito à moradia, a partir dessa música que você acabou de ouvir, nós recebemos no refrão Fernanda Gadelha. Ela é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OABDF. Fernanda, bem-vinda ao refrão. Obrigada, é um prazer meu de ter recebido o convite. O direito à moradia, ao contrário do que muita gente pode pensar, não se resume a um teto pra morar, né? Ele envolve outros fatores relevantes pra que a população possa ter um padrão de vida adequado. Agora, eu queria que você explicasse que a moradia adequada deve incluir. O direito à moradia, ele é um direito inerente à capacidade do ser humano, porque o ser humano, ele sempre procurou e buscou um local para poder morar. Esse local de moradia tem que ser um local de moradia digno, onde ele possa se estabelecer com sua família, com seus familiares, e onde essa moradia possa lhe autorizar a poder ter o direito de ir e vir com segurança, de poder frequentar escolas de qualidade, de ter o direito à educação, de ter a saúde pública à sua disposição. A moradia digna é aquela que dá ao ser humano, não só a noção da estrutura física em si, ela tem que dar a ele o direito e as garantias que a Constituição a ele confere, como o direito à segurança, ao bem-estar social, à saúde pública. Então, essas são as garantias que é necessário que o Estado confira ao cidadão, para que ele possa, assim, dizer que mora e que tem um lugar digno de moradia. A música estrutural que a gente ouviu no início desse bloco, descreve um cenário que está muito longe de ser o ideal, porque ele coloca, ele realmente mostra a situação de lama, as pessoas vivem em meio à lama, ao pó. E aí eu te pergunto, o Estado, quando não atua, como é que o cidadão deve proceder? O Estado, ele tem a obrigação. A partir do momento em que o Estado omite, ele não age da forma como a Constituição garante e confere aos cidadãos os seus direitos, cabe ao cidadão procurar a atuação e provocar o poder judiciário, para que ele possa, então, poder fazer com que o Estado cumpra o que a Constituição garante, que é um direito à moradia, e não só a moradia como estrutura física, é uma moradia digna. Para quem acompanha o nosso bate-papo e vive essa situação e tem interesse realmente em provocar o poder judiciário, que dicas você daria? Bom, primeiramente, essas pessoas que ficam à margem da sociedade, elas podem estar procurando tanto a Defensoria Pública, quanto a OAB, quanto ao Ministério Público, para poder reivindicar o direito que elas sentem que estão sendo lesadas, que não estão sendo amparadas. Essas instituições, elas têm o dever de poder provocar o judiciário para poder, então, conferir a essas pessoas o direito de ter a moradia de forma decente e digna. Quando a gente pensa em direito à moradia, hoje, quais são os maiores desafios que se apresentam? Os maiores desafios, inclusive em Brasília, é a própria proteção à posse. Então, isso é um problema muito sério, que as pessoas, hoje em dia, ficam preocupadas pelas situações de condomínios irregulares. Fora isso, a própria segurança. Hoje, a gente vive num estado de insegurança, onde também não tem um saneamento básico adequado, principalmente na cidade de estrutural, como a música mesmo falou. Então, é uma forma que as pessoas precisam saber que elas podem recorrer, sim, ao judiciário, para que o Estado cumpra o que é dever, o que é garantido ao cidadão. Fernanda, na sua avaliação, ainda falta essa consciência, ainda falta o cidadão entender que é direito dele morar bem, ter uma vida, uma moradia adequada? É, as pessoas, elas precisam ter mais esclarecimento. E o papel do Estado, inclusive, é de prestar esse esclarecimento, de informar, é o direito à cidadania, que, inclusive, poderia ser utilizado e ser mais divulgado nas escolas, desde o ensino fundamental, para que elas saibam que o Estado, ele dá e confere direitos à moradia que não se limita à estrutura física. Eles são mais amplos, eles conferem maior segurança, maior estabilidade, inclusive o direito de segurança da própria moradia, a posse em si. Explica para a gente como é que funciona o processo. Você disse que a pessoa pode provocar o poder judiciário, e aí o que acontece depois? É, com a provocação do poder judiciário, a pessoa vai poder demonstrar para o juiz qual que é a sua indignação, qual a sua revolta. Por exemplo, as várias faltas de infraestrutura com saneamento básico, é dever do Estado a iluminação pública. Se caso não exista no local onde a pessoa resida, é dever do Estado promover aquilo. Então, a pessoa provoca, através do judiciário, essa sua inquietação, e o poder judiciário vai poder dar a solução ao caso concreto, já que é um direito constitucional. Fernanda, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar de um direito tão relevante. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou, se preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão arroba stf.jus.br Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau! Agora contenho meu peito desesperado Desejo profano de te encontrar Desejo profano de te encontrar